É o Vale Shop TV aqui na Virade Mitsubishi pra falar da mais nova casca grossa, tá lindona né Rodrigo? Tá linda demais Nath, L200 Triton, além de casca grossa, força, tecnologia e conforto pra você e sua família. 190 cavalos de potência com câmbio automático. Bacana, e vem cá, tem test drive, como funciona? Temos test drive, temos uma equipe preparada pra atender você com muito carinho aqui na Virade. E qual é o preço hein Rodrigo? A partir de R$ 139,990 com modelo 2019. Gente, não dá pra perder né? Acesse o site grupovirage.com.br